Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas vocês, os humanos, não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas. A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são um mal, um câncer neste planeta. Vocês são a praga. E nós somos a cura. Bem-vindos a Não Falamos de Política. Com vocês, Joan Ramirez. Olá, bem-vindos a Não Falamos de Política. Especial filmes. A gente vai tocar três filmes nessa trilogia de episódios. E vamos começar com Matrix. 1999 foi um ano de grandes filmes, mas um deles veio para revolucionar o cinema. Foi uma revolução tecnológica, mas também filosófica. Apesar de não ser o primeiro filme de um futuro controlado pelas máquinas, ele supôs um antes e um depois na concepção do cinema. E também no âmbito filosófico geral. Considerada por muitos a caverna de Platão contemporânea, Matrix traz numa trilogia aspectos fundamentais da vida e da filosofia que nos permitem questionar nossa existência no mundo. Hoje, falamos de Matrix e tomamos a pílula vermelha com Marcelo de Brito. Bom, Marcelo, vamos falar sobre o meu filme preferido, viu? Eu acho que é o filme que mais vezes eu vi... Opa, vou tirar os óculos já. Viemos falar de Matrix, não fazer uma crítica cinematográfica, e sim fazer um análise sociológico, talvez filosófico. E como é o meu filme preferido, estou muito ansioso de saber o que você tem a dizer sobre esse filme. Quando eu assisti Matrix, eu fui vendo vários elementos que eles juntam entre budismo, esoterismo, cristianismo, junto com elementos de informática, tecnologia. Então eles trazem como um fator atemporal um passado, um presente e um futuro. Uma discussão muito interessante hoje nos níveis quânticos. Em Matrix, é retratada uma realidade, uma realidade distópica, e é retratada um mundo virtual. Até que ponto, hoje em dia, se misturam esses dois mundos e qual é a verdadeira realidade? O mundo virtual faz parte da realidade? A realidade que nós percebemos não é a realidade que é, senão uma visão que a gente tem, talvez? O interessante é que o cerne da Matrix é ele trazendo isso. O que é o real? Então, aí, outra, até onde nós podemos conhecer o que é o real? Quando, por exemplo, uma rede social, você tira lá a amizade, não é mais amigo da pessoa, ou você não responde a pessoa, ou você acaba o namoro pelo mundo virtual, a reação que a pessoa tem é a mesma no mundo físico. Ou pior. Ou pior, né? Porque muitas vezes torna público aqui dali. A realidade, ela domina, ou seja, ela estrutura, ela comanda as ações. Então, quem é que está comandando as ações hoje? Quem comanda as ações é mais um mundo virtual do que, propriamente, um mundo físico. Então, o real foi deslocado de um mundo físico para um mundo virtual, que comanda as nossas ações. Então, o real é aquilo que comanda. E quem comanda hoje é o virtual. Bom, e a liberdade de nós? Onde fica a liberdade de criar nosso próprio destino? O livre-arbítrio sempre foi uma discussão humana. Até onde nós somos livres? Matrix mostrou que, para sermos livres, primeiro temos que conhecer a nossa condição. Qual condição? A de que estamos em um sistema que está nos enganando para que possamos permanecer em uma situação passiva, para que não nos revoltemos. Então, o velho pão em circo de Roma ainda se repete nas mesmas estruturas de Matrix, de forma conceitual. Vemos também que, em Matrix, que o livre-arbítrio, ele é como se fosse uma ilusão. Uma ilusão, inclusive, em uma das falas, uma ilusão criada por aqueles que têm poder. Temos a sensação de que somos livres para que nós não nos revoltemos com aquilo que nos está dominando. Então, aquilo que nos está dominando nem pode nos colocar numa situação de total miséria, mas também nem total consciência. É mais ou menos o que é falado no Apocalipse, que ainda ela fosse quente ou frio, mas não morno. Então, vou me tartiei. Porque o morno é aquele que é, pô, estamos ruins, mas também não estamos dos piores. Então, ele não toma um posicionamento por causa dessa falsa segurança. E quem troca a liberdade por segurança não merece nem segurança, nem liberdade. Então, afinal de contas, quem quer conhecer a liberdade perde um pouquinho essa capacidade de se adequar. Mas, traspassando isso, então, quem quer ter liberdade tem que perseguir a procura da realidade. É isso? Isso quer dizer que quem não aceita a realidade ou quem não vai à procura da realidade, quem é omisso, ele vai ser mais feliz, talvez? Ou é uma felicidade abstrata? Muito interessante essa sua fala porque ela combina com quando o Morfeu, Morfeu vem de Mofina, é o deus do sono, que é o simbolismo daquele que ajuda as pessoas a acordarem. Quando o Morfeu mostra os dois caminhos, o azul e o vermelho, o vermelho é da realidade, da verdade, que é com isso uma verdade que nos choca também. O azul é a ilusão. Então, a verdade, ela não é agradável. Se for uma verdade que não lhe atinja, que não lhe magoe, que não lhe incomode, ela não é verdade. Para termos uma noção da realidade, temos que trilhar um caminho árduo, difícil, que primeiramente vai contra nós mesmos. Então, tem que haver uma desconstrução para poder construir. Então, é isso que a Matrix mostra. Então, para termos essa liberdade, transcender e sair, além da esfera, por exemplo, animal, uma abelha, ela não escolhe ser abelha e ela não muda a sua atitude de abelha. Ela vive a vida toda naquela atitude, acreditando que é o correto. Com isso, ela consegue até se juntar mais ao grupo. Até o pessoal diz, como é bonito os animais, veja como eles são unidos. Só que como eles não têm essa racionalidade para poder discutir o que faz, a união fica mais fácil. Então, a consciência que nós temos, ao mesmo tempo que ela traz um prejuízo, uma dificuldade, ela traz também a possibilidade de transcendermos aquilo que foi nos imposto como realidade, que é um sistema opressor, que nos agride, uma prisão sem muros, então, se não conseguimos transcender isso aí, vamos morrer nessa eterna matrix. Bom, não sei se as irmãs WhatsApps que esperavam todo esse análise filosófico, sociológico, toda essa repercussão que o filme teve, mas o que seria? Um programa falando de um filme sem uma crítica a esse filme. Então, temos nosso companheiro e amigo João, da locadora. Vamos escutar o depoimento dele. Fui convocado pelo meus amigos Juan e Marcelo para falar sobre esse filme. Boa tarde, João. Fala, menino. O filme Matrix provocou uma verdadeira revolução no cinema em todos os sentidos. A Matrix é o mundo que foi tirado sobre os seus olhos para te blindar da verdade. Que verdade? Os efeitos visuais, a concepção do filme toda filosófica é um filme sem precedentes. Matrix é um filme para você assistir, reassistir, rever sempre. Pelos efeitos especiais, pela questão filosófica, por tudo que envolve o filme e por ser um filme revolucionário, um filme que é um divisor de água na história do cinema. Save the world. So do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Como ex-dom de locadora, fica até difícil de falar de Matrix. Mas foi realmente uma revolução em todos os sentidos. Bom, voltamos do vídeo, voltamos para Não Falamos de Política e acho que já foi tudo dito. A gente falou sobre as escolhas, sobre o conhecimento da realidade ou simplesmente ficar omisso. Nós escolhemos tomar a pílula vermelha e espero que vocês também. Vamos para a final. Matrix, sociedade. Vamos tirar os óculos, né? porque a gente falou sobre a matriz, sociedade, sobre controle social, sobre o consciente, o inconsciente, o cara omisso, o cara que participa, que quer saber a realidade e acho que acho que não deixamos nada, né? Para falar sobre o filme. Não, não creio que não. Eu sempre queria deixar só a mensagem que infelizmente hoje o que é real é o real. e a realidade virtual agora está dominando. Nós vamos entrar numa era com certeza de realidade aumentada. Esperemos que a gente aprenda desses filmes e não deixe a destruição do mundo em mãos dos que controlam esse mundo. Então vamos com essa mensagem nos despedir e obrigado por ter assistido até o final, como sempre. A gente se vê semana que vem. Um abraço! Tchau, tchau!